fala aí galerinha de youtube pra quem fala é dmf house começando com mais uma parte aqui do du 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 novamente pra vocês playthrough de contra 3 vamos aqui né já começando morrendo legal demais peraí deixa eu só pegar aqui vamos matando eles aí com essas bombas salvando opa ah viado é pra trás morram todos opa e aí 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 o cara vai tentar aí batir na gente é mesmo mesmo minha filha mas ele que é a bó morreu cadê o bó foda-arte e isso tá a nave que nós vamos dando leves bimbinhas nela Não! Sai fogo! Ui! Tem aqui um bicho que eu vou tentar atafar aqui. Ui! Nossa, quase morrendo. Vai ter aqui uns bichinhos aqui. Só queimar o rabo deles aí. Ali, ó. Ui! Ui! Isso aí desvia um legal de... Ai, eu morri. Ai! Vamos espaçando aqui. Sempre tomar cuidado que vocês errarem. Ah! Ele é on hit. Dá atenção. Acho que tudo nesse jogo aqui é on hit. Todos os monstros aqui são on hit. Ah! Fica a vida toda pra passar disso aqui. Vamos desviando aí. Vamos desviando aí. Opa! 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 O que é isso? Eu estou pegando eles os pequenos queimaduras na cavidade anil Para! Eita! como? que eu mato esse cara tá passando ai nossa senhora recorde ai pessoal pediu recorde de kill ai opa não posso morrer de sede não já estou traindo vou passar o vídeo todo morrendo mesmo mesmo vamos matando ele ai eita trem fudu fui fraca mesmo to nem se fudendo ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh É impossível matar ele, pessoal. Ah, conseguimos uma pequena margem de... De distância entre eles, pessoal. Ah, peguei uma setinha aqui. Uma setinha para matar nele, né, safado? Quer dizer, gastar no puff. Pegar uma setinha para estar te dando uns hits. Você fica quietinho. Fica quietinho, Jesus. Ai, 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 ai. Ele está começando a saltar muito porque está pelando. Vamos aí atrás. Sempre queimando ele. Vamos lá. Opa. Então vamos, hein? A setinha está indicando. O que vai acontecer? Ixi, acho que eu já sei. Opa. Eu estou trazendo. Opa. Opa. Eu estou trazendo. Opa. Ele está trazendo. Opa. Opa. É bom. Simplesmente simples aqui hein pessoal Olha essa cena de morte fatal Ai perdi meu fogo Vem que mata esse cara velho Já era Pular pra cá Eita trem Consegui Eita Eita Menos mal Eita Coisa mítica Coisa mítica Coisa mítica Coisa mítica Teve você essas cenas nostálgicas Ai Não posso apertar de pra baixo não Opa Opa Só morrer aqui Ai Cê tá achando que sou o Kratos Temos nele com uma semi esquivada Tempo Que doce Opa Isso! Morreu! Isso! Será que tem que escalar nesse trem? Ui! Tô vendo que eu morrei pra caralho também, viu, pessoal? Pra mim, na minha opinião, essa fase mais difícil do jogo. Pelo jeito ali, o cenário sumiu. Aí, ó, o cenário voltou. Vamos lá! Pula, pula, pula! O personagem já está morto! Está morrendo! Meu Deus do céu, vergonha! O que é que é que eu estou fazendo? Que confusão é essa? Hum... Aí, ó. Deu! Ah, que bom! Deu! 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 O quê? A gente só tá chegando. Vamos lá. 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 Vamos lá.